Obrigada, presidente. Presidente interino Jorge Felipe Neto. Me escreveu, presidente. Parabenizar os autores e a autora desse projeto que já aqui se manifestaram em relação à necessidade de defender, sobretudo, os empregos e a vida. São duas questões. Vem dizendo, se há, nesse momento, nessa conjuntura pandêmica no mundo, uma violação extrema, essa é, sem dúvida, referente ao mundo do trabalho. Toda discussão que a gente vem fazendo nessa casa, seja em relação à educação, claro, seja em relação à saúde, implicada nelas está a questão da defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, da necessidade de se garantir os empregos, os parcos de empregos que ainda se tem. Porque as previsões da Organização Internacional do Trabalho, de todos os organismos também de saúde, são de que nós teremos um apagão em relação aos postos de trabalho, emprego formal. Então, o que a gente pode fazer para garantir o trabalho e a vida, consequentemente, a subsistência e, paralelo a isso, ter uma ação responsável que garanta uma relação responsável com o ambiente no qual nós estamos inseridos e inseridas é fundamental, não só para esse período de pandemia, mas um projeto como esse, ele está repensando a sociedade, inclusive para o que a gente está chamando de novo normal. Nesse novo normal que tem que ser socialmente responsável, ambientalmente sustentável, defendido aqui pelo deputado Carlos Mink, enfim, por todos dessa casa e todas dessa, quer dizer, quase todos e todas dessa casa. Argumentos... Já lhe concedo uma parte? Eu não poderia deixar dizer que no quesito salvar vidas, nós estamos lutando incondicionalmente para a redução dos números de feminicídio. Então, uma entrega de violência doméstica, violência contra as mulheres, uma entrega de combustível, delivery, a gente não sabe de fato para que fim será usado. Então, a gente tem uma série de argumentações que vão para além do que já foi dito aqui, muito bem pela deputada Marta Rocha e também pelo deputado Valdeck, que eu já concedo a parte, uma discussão rasa e inapropriada nesse parlamento, num momento como esse, em que nós temos uma audiência altíssima na TV Alerj, nas redes sociais e que estão com os olhos atentos ao parlamento. Então, nós precisamos ampliar e trabalhar para refinar cada vez mais a nossa atuação, seja na produção legislativa, seja na intervenção que fazemos aqui diariamente. Pois não, deputado Valdeck? Não, deputada Mônica, é muito breve, presidente Jorge Felipe Neto, porque além das questões ambientais e sanitárias que já foram discutidas por vários de nós aqui, eu quero voltar ao ponto da questão do emprego, que também já foi mencionado aqui várias vezes, questão do emprego. Esta semana, na Alerj, nós tivemos alguns momentos interessantes que o debate sobre o emprego teve ênfase. Recentemente, na audiência presidida com maestria pelo deputado Luiz Paulo e pelo deputado Renan Ferreirinha, sobre a questão do setor atacadista, projeto que propõe um tratamento limitado diferenciado, apareceu o debate também sobre a importância de preservação dos empregos no setor. Ontem à noite, na comissão de economia, no debate com o professor Mauro Osório, apareceu com centralidade a problemática do emprego. Hoje, na reunião da coordenação colegiada do Fórum do Diálogo para as Mulheres Negras da Alerj, apareceu novamente uma preocupação enfática com a questão do emprego de trabalhadores e trabalhadoras negras do Rio de Janeiro. Eu quero dar só um dado, um dado não é meu, um dado de um estudo recente produzido pelo professor Mauro Osório, que aliás coordena a assessoria fiscal da Alerj. Entre 2014 e 2019, o Rio de Janeiro, empregos de CLT, o Rio de Janeiro tinha 3.769.000 empregos seletistas e perdeu, nesse período, 588.111 empregos. São Paulo tinha 12.386.000 empregos seletistas e, nesse mesmo período, perdeu 652.000. O que esse dado mostra? São Paulo tinha uma base de empregos, que era o quádruplo do Rio de Janeiro, e perdeu praticamente o mesmo número que o Rio de Janeiro perdeu. Ou seja, a situação do emprego no Brasil e no Rio de Janeiro é dramática. Então, esse projeto ainda tem, é trágico, ainda tem, portanto, o condão de preservar empregos no setor importante, que é o setor dos postos. Para concluir, por favor, deputado Valdeck. Sem dúvida, já concluindo, presidente, acho que a intervenção feita pelo deputado Valdeck sela também a minha intervenção. Acho que hoje, reforçando que a gente, inclusive, discutiu no Fórum de Diálogos de Mulheres Negras, mencionado pelo deputado Valdeck, hoje se constitui a pauta da saúde e a pauta do trabalho numa das maiores violações dos direitos das pessoas no mundo. Esse é um tema em que a gente precisa ter muito cuidado e precisa se debruçar de maneira producente e produzir cada vez mais intervenções e ações que não sejam do senso comum ou de achismo ou rasas, como a gente ouviu aqui. Muito obrigada, presidente. Não havendo quem queira discutir...